Fala galera do meu canal, você que não é inscrito tá caindo aqui no paraquedas Vem se inscreve logo no meu canal aqui, dá like Que esse vídeo aqui é pra chegar a mil inscritos Até antes do final do ano Se chegar até o final do ano, vou platinar meu cabelo, beleza? E é nóis, vamo lá! Tô dividindo o quarto com a saudade Meu coração que era inteiro tá pela metade Eu respiro fundo e conto até três Bebo outro gole e tento outra vez Eu mudo de assunto se alguém me falar de você O disco que dessa mulher eu não quero saber Eu amei de verdade, alguém de mentira Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás Nesse coração, ela não entra mais Eu amei de verdade, alguém de mentira Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás Nesse coração, ela não entra mais Eu mudo de assunto se alguém me falar de você O disco que dessa mulher eu não quero saber Eu amei de verdade, alguém de mentira Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás Nesse coração, ela não entra mais Eu amei de verdade, alguém de mentira Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás Nesse coração, ela não entra mais E é nóis Me segue nas redes sociais Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião Comenta a música que você quer que eu toque Vai ver que a sua próxima música pode aparecer por aqui Valeu, e é nóis